Você conhece as ações envolvidas pela SAI, a Secretaria de Apoio Internacional da UFSM? Elas vão desde auxílio na mobilidade, traduções, até parceria com outras instituições. Atualmente, ela atua a partir de três eixos, a internacionalização em casa, UFSM no mundo e diplomacia universitária. Nós estamos em processo de reestruturação da SAI, que vai partir de Secretaria de Apoio Internacional para uma Diretoria de Relações Internacionais. E que nós teremos três eixos principais de ação. O primeiro deles, que é o que nós passaremos a atuar ainda no decorrer desse ano, mas nos próximos anos da gestão, é a promoção da internacionalização em casa, com melhores ações para a internacionalização do campus, sinalização do campus, a internacionalização dos técnicos, dos serviços que atendem os estrangeiros, a recepção dos estrangeiros e também a internacionalização científica. O segundo ponto que nós vamos com a Diretoria de Relações Internacionais é a UFSM Global. O evento tem a ver com isso, mas é uma mudança de posição. Nós queremos uma Universidade Federal de Santa Maria de nível global. E, para isso, o apoio às ações já consolidadas de internacionalização dos principais grupos e programas de pós-graduação da Universidade, mas o incentivo a novos grupos, a novos programas, para que acendam a melhores notas, para que tenham melhores pontuações a partir da internacionalização. E aí a internacionalização de todos os âmbitos da UFSM, da graduação à pós-graduação. E, por fim, um terceiro eixo, que seria a diplomacia universitária. A diplomacia universitária é um eixo importante porque nós, enquanto instituição pública, podemos ter relações diretas com organismos internacionais e diretas com organismos nacionais, no âmbito da paradiplomacia, que é como nós podemos captar melhores recursos, como nós podemos fazer melhores projetos com local, regional, nacional e internacional, junto com parceiros institucionais externos ao Brasil e dentro do Brasil. A Aline fez intercâmbio durante a graduação de serviço social, em 2019, com o apoio da SAI. Ela foi para a Universidade Valparaíso, no Chile. Foi muito bom porque eu ainda carrego essa experiência comigo. Eu não teria me tornado a mulher e a pesquisadora que eu sou hoje. Isso me motivou muito a seguir estudando. Hoje eu estou na pós, na residência multiprofissional em saúde mental. Na vivência do intercâmbio, eu pude conhecer, de fato, qual é o valor da internacionalização do conhecimento. Parece que eu senti tanto nos conteúdos com os meus colegas, assim, do serviço social, quanto as perguntas que vinham do contexto do Brasil. Às vezes perguntava da cultura, da política. E eu levava o meu posicionamento comigo também, né? Eu acho que isso é uma grande responsabilidade também, enquanto intercambista. A internacionalização também contempla a parceria e a troca de saberes no campo da pesquisa. A professora do Departamento de História, Maria Medianeira Paduim, coleciona experiências de intercâmbio desde o doutorado, nos anos 90. É muito importante também a experiência proporcionada pela internacionalização, né? Não apenas, mas também a produção de artigos e divulgação do saber através de publicações, mas a experiência, por exemplo, em ir para outros países, né? Receber pessoas de outros países, tanto os professores, os docentes, quanto os discentes, né? Tanto graduação, quanto mestrado, doutorado, do pós-doc. Porque vivenciar outras culturas, conhecer espaços de outros, espaços de pesquisa, de universidade, e isso faz com que a nossa visão, né, de conhecimento, da própria produção do conhecimento tenha outro sentido. A professora é uma das pesquisadoras convidadas para compartilhar suas experiências no evento A Internacionalização da UFSM, Passado, Presente e Futuro. A iniciativa acontece nos dias 17 e 18 de novembro para toda a comunidade acadêmica. Alunos, professores, pesquisadores e técnicos. Com quatro mesas temáticas, o evento mostrará oportunidades de internacionalização em quatro regiões do mundo. Ásia Pacífico, Europa, América do Norte e Sul Global. Que cada região do mundo, ela tem uma certa preferência por tipos de convênios serem feitos ou tem certas expectativas mais específicas que são da própria região. Então, existe uma forma de fazer uma parceria com os Estados Unidos que não é necessariamente igual a fazer com a Europa. E a gente percebeu isso e achou que seria um ponto bastante importante para trazer para a comunidade que as regiões do mundo, elas têm essas dinâmicas próprias. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de novembro no site da UFSM.